Música E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, já deixa aí seu like Vamos conferir a programação de lives para este domingo, dia 29 de agosto Se faltou alguma live, você pode deixar aí nos comentários galera E também me segue no Instagram, que o Instagram tá mostrando aí na tela Sem mais enrolações, confira agora as lives para hoje E às 12h no Youtube, vai rolar Super Live com Lucas e Luan Galera, Super Live Barretos 2021, você não pode perder Lucas e Luan cantam, Milionário José Rico, a partir das 12h no Youtube Confira a próxima em seguida, já comenta aí qual é a sua melhor live favorita para este domingo E a partir das 17h30, vai rolar Super Live com a Joelma galera Você não pode perder, a festa começou, você vai curtir a Super Live com a Joelma Calypso A partir das 17h30 também rola no Youtube galera, vou deixar o link na descrição Já comenta aí se é a sua melhor live para este domingo Pode escrever aí nos comentários em qual cidade você tá vendo este vídeo E a partir das 18h rola Super Live Noitada com o DJ Márcio Fernandes Que rola também no Youtube a partir das 18h E também galera, você não pode perder a Super Live com Oswaldo Montenegro Também rola no Youtube a partir das 20h30 Vai rolar no canal da Prefeitura de Maringá Você não pode perder a Super Live com Oswaldo Montenegro Então é isso galera, são as principais lives de hoje Escreva aí nos comentários em qual cidade você está vendo este vídeo Quero saber em qual cidade você está assistindo este vídeo Já deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal E também galera, já escreva aí nos comentários qual é a sua melhor live frente este domingo Deixa aí nos comentários galera, ajuda o nosso canal Deixe seu comentário também, o seu like Para fortalecer o nosso canal Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Um abraço a todos e até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau